Então fala torcida pernambucana, fala torcida tricolor, torcida do Santa Cruz Futebol Clube. É torcedor, o Santa Cruz perdeu por 4 a 0 da equipe do Fortaleza em pleno estádio do Arruda. E lembrando que o Santa Cruz fez uma partida muito abaixo, apesar de ter feito um primeiro tempo até razoável. Poderia sim ter abrido para cá com alguns pênaltis, dois lances ali, na minha opinião, foram pênaltis, mas a arbitragem não deu. Então a arbitragem é vergonhosa, na minha opinião, junto com as bandeiras, é muito fraco. Mas vamos falar do jogo e vamos falar sobre o técnico Ranieri Ribeiro. Para dar continuidade à informação, torcedor, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação que é muito importante e deixar aqui seu comentário. Seu comentário, o técnico Ranieri Ribeiro, deve ser mantido no cargo ou deve ser demitido? Me diga aí, por favor, e deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá bom? E para falar da nossa parceira Betis Monen, né? Betis Monen está dando R$ 5,00 aqui para quem se cadastrar no nosso link, fazer suas apostas aí, é bem rápido e simples. Então vamos estar trazendo as informações. É, torcedor, o Santa Cruz não fez uma boa partida no jogo, o técnico fez substituições erradas, na minha opinião, principalmente tirar o Chiquinho e colocar o Felipe G2, na minha opinião deveria manter os dois. O menino David não fez uma boa partida, se escondeu diante do jogo, a gente dá um desconto porque é uma jovem promessa aí da base. Mas era um jogo grande, um jogo que o Fortaleza tinha mais qualidade técnica, isso é fato. Mas vamos falar agora sobre os números do técnico Ranieri Ribeiro. O técnico Ranieri Ribeiro tem 21 jogos pela equipe tricolor, 6 vitórias, 10 empates e 5 derrotas. Então, esses números pesam, torcedor. Partidas que o Santa Cruz vacilou e poderia estar bem melhor atualmente. Poderia estar classificado hoje, mesmo perdendo para o Fortaleza? Poderia. Se eu houvesse vencido, por exemplo, o jogo do Fluminense do Piauí, que teve aquela falha do goleiro Gease, o jogo contra a equipe do Ferroviário, que o time jogou bem o primeiro tempo, mas teve um apagão e levou dois gols, levando assim a virada. Então, foram jogos que foram decisivos para que o Santa Cruz não avançasse. Sabíamos que a equipe do Fortaleza é uma equipe muito bem montada, uma equipe que tem investimento de milhões de reais. Mas o Santa Cruz poderia, sim, ter sonhado um pouco mais longe. Não foi o que aconteceu. Então, falar agora também do Campeonato Pernambucano, Cedu. O Santa Cruz tem três jogos importantíssimos, que não pode nem sonhar em empatar. O Santa Cruz precisa vencer os três, senão não consegue, provavelmente, calendário, caso o clube venha subir de divisão, sim. Mas caso não aconteça esse acesso e o Santa Cruz perder ou empatar um desses três jogos contra Central, Ibis e Belo Jardim, o Santa Cruz não vai jogar a Copa do Brasil, o Santa Cruz não vai jogar a Campeonato Brasileiro da Série D, se permanecer, no caso. E fica complicado as questões para o Santa. Mas, na minha opinião, o técnico Reaniel Ribeiro, ele tem culpa, sim, claro, mas ele não é o principal culpado. Na minha opinião, a diretoria que contratou ele, que contratou esses jogadores, que fez com que muitos desses atletas não rendessem o esperado e pediram para sair do clube. Então, tem problema extra-campo ali, torcedor. Está na cara. O Dags pediu para sair por conta que a torcida pegou no pé e, de fato, não estava fazendo bons jogos. Entre outros jogadores, o Tarles, lateral direito, o Hugo Cabral teve aquela polêmica com o treinador, né? Então, o Santa Cruz teve, sim, a oportunidade de estar muito melhor na tabela. Por exemplo, se vence aquele jogo contra o Afogados, contra o Porto, aqui na cidade de Caruaru, se vence o Clássico contra o Náutico, com certeza o Santa Cruz estaria em uma posição muito melhor. Mas foi erro simples que fizeram com que o clube estivesse aí disputando e fazer com que ganhe todos os jogos. O Santa Cruz tem que ganhar todos os jogos e torcer para um tropeço do Petrolina. Um empate ou uma derrota. Então, é muito importante esses próximos jogos. E na sua opinião, torcedor? O técnico Randinelli Ribeiro tem que ser demitido, tem que ser mantido no cargo. Ele não tem... Eu vou estar trazendo duas informações. Ele tem um time bem limitado, isso é fato. Mas também, se a gente for ver outros times do interior, tem times limitados e está melhor do que o Santa Cruz na tabela do Campeonato Estadual, por exemplo. Ah, sabemos que o Santa Cruz vem de 21 jogos. Tem o cansaço físico, tem o cansaço dos atletas, lesões, tal. O DM está bem. Tem o Daniel Pereira. O menino Ariel voltou recentemente. Então, é importante falar isso para que o torcedor... Você acha que um treinador... Qual treinador você colocaria no lugar do Randinelli Ribeiro? Também é importante saber dessa informação. Porque, na minha opinião, o técnico não vem fazendo bons jogos. A torcida está cobrando dele com razão. Ele poderia render mais. Poderia estar trazendo melhores resultados. Jogos ganhos. E o Santa Cruz vacilou. E hoje se encontra na situação que está. Então, na sua opinião, torcedor? O técnico deve ser mantido? Deve ser demitido? E quem você o colocaria, caso seja demitido, no lugar do treinador Daniel Ribeiro? Deixe aqui sua opinião. Muito obrigado. Fica na paz e fica com Deus. E fui! Valeu, todos.